Eu sou Eduardo Fraga, educador cultural da Fábrica de Cultura de Sapo Pemba e atuo no ateliê de dança contemporânea. Hoje estou aqui para apresentar para vocês técnicas de respiração, técnicas essas que nos ajudam a desopilar, a energizar, oxigenar o nosso cérebro. São técnicas simples, começando por uma bexiga. Nós vamos pegar uma bexiga normal e vamos encher ela quatro vezes e vamos soltar o ar esvaziando essa bexiga, como se fosse o nosso pulmão. Nós vamos enchê-la e soltar quatro vezes, hein? Tudo bem? Um, sete, dez. Mais uma vez. Dois, seis, nove. Repitam esse exercício quatro vezes. Agora, nós vamos fazer um trabalho com o polegar, a narina direita. Você tampa e inspira pela esquerda e solta como se fosse um fio pela narina, expirando direita. Tapa a narina direita e inspira pela esquerda. Ao contrário. Quatro vezes o mesmo exercício. Tapa uma, inspira. Tapa a outra, expira. Tapa uma, inspira. Tapa a outra, expira. Vamos passar para a outra técnica. Duas mãos em conchinhas. Os cotovelos presos nas costelas, nas fluviais. Não tira os cotovelos dessa posição. E imagina. Na minha mão direita, uma rosa. Na minha mão esquerda, uma vela acesa. E vamos trabalhar o aroma da rosa e vamos apagar a chama dessa vela. Inspira pelo nariz para pegar o aroma e solta pelo nariz, expirando, apagando a chama dessa vela. Quatro vezes. Começando assim. Tudo bem? Eu inspiro e eu expiro. Vamos para a outra técnica, a do cadeado. Faz o cadeado, polegar com indicador, polegar com indicador, abaixa os ombros, alonga esse umbigo para trás, sente a sua coluna e pensa. Eu vou afastar as minhas sobrancelhas, vou provocar um sorriso naquela pintura famosa de Da Vinci, Mona Lisa, e vou bombar o meu umbigo como se fosse uma bomba, atraindo e soltando o ar. Vamos lá? Concentração e... Enche o pulmão, solta o ar e abaixa os braços. Quatro vezes. Excelente. Mão direita, mão esquerda. Que vocês tenham uma ótima prática com a respiração. Obrigado. Que vocês tenham uma ótima prática com a respiração.